FIFA vai iniciar a seleção das sedes para a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. A competição será realizada no Brasil pela primeira vez. São 12 candidatas para 8 sedes. Olá, Wina Lopes! Oi, Paulo! Boa noite! Boa noite a todos! Sexta-feira está terminando Paralimpíada, nesse final de semana, torcendo aqui para o sucesso do time brasileiro. Mas o destaque é outro hoje aqui, né, Paulo? Vamos falar da FIFA e Copa do Mundo de Futebol Feminino. Que será pela primeira vez aqui no Brasil, em 2027. Mas por que eu estou falando isso agora? A FIFA vai começar agora a começar a escolher as sedes para a Copa do Mundo. Então é uma vistoria muito severa, porque tem os especialistas que vêm da FIFA, ficam olhando tudo, desde centro de treinamentos, que isso também conta, as próprias arenas, e nós temos as arenas prontas aqui, porque nós sediamos a Copa do Mundo com muito êxito, com muito sucesso. E a base vai ser aquela mesma, com aquelas sedes que nós temos aqui. Mas também conta hotel, conta uma série de coisas que esses especialistas da FIFA vêm para dar uma olhada em tudo e decidir quais serão as sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Nós temos 12 sedes candidatas. A CBF, então, inscreveu 12 candidatas. 12 candidatas, nós teremos 8 para serem definidas pela FIFA. E é o básico. Desde o Mineirão, lá em Minas Gerais, eu vou citar aqui os grandes centros que tem mais de um estádio, né? Então, em Minas é o Mineirão. Aqui em São Paulo, é a Arena do Corinthians. O Maracanã, claro que não poderia ficar de fora, evidentemente, que é o estádio do Rio de Janeiro. E lá em Porto Alegre, que tem dois, é o Beira Rio, é o Campo do Internacional. E aí, a base é a mesma dos outros estádios, dos outros estados, contando até o Mangueirão, lá em Belém. Oito sedes serão anunciadas o ano que vem. Mas, até lá, então, essas pessoas ligadas à FIFA vão começar a escolher estudar essas sedes para a Copa do Mundo de 2027. Vamos ver. Eu acho que vai ser uma grande festa para o nosso futebol. A gente que veio de uma boa campanha agora, e a gente tem aí em alta o futebol feminino, tentando, de repente, conquistar um título dentro da nossa casa em 2027, dentro desse trabalho que vem sendo feito, vem sendo realizado. Maravilha, a gente torce muito para que tudo dê certo e que o trabalho no futebol feminino continue sendo com muita dedicação e honestidade para esse crescimento dessas meninas dentro do futebol feminino.